Oi, gente! Bom dia! Então, hoje, uma quinta-feira, nossa aula de gramática e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante na língua portuguesa. Sabe o que é, gente? Olha só, os vários sons de X. Estava ansiosa por esse momento. Nós vamos estudar isso agora no nosso livro de gramática e também no nosso livro de português, já já. Ok? Então, vamos lá. Gramática, capítulo 25. Nós vamos iniciar hoje lá na página 230, certo? Então, como é de costume, vamos começar com um pequeno texto. Vamos lá? Leia! Ao abaixar para pegar um objeto pesado, dobre um pouco o joelho sem curvar as costas e segure com os dois braços. Olha que dica legal! Ao deitar, use travesseiro baixo para deixar a cabeça na mesma altura do resto do corpo. Olha só! Apoie o corpo todo no colchão sem afundar a parte onde fica o tórax, essa parte aqui. Olha só! Se o seu material escolar pesa, use mochila com rodinhas fixas, que não exige tanto esforço. Uma dica muito legal! Às vezes eu vejo vocês com mochila de rodinhas e coloca a mochila e coloca a mochila nas costas. Gente, ela já tem rodinhas que é para facilitar aí o seu translado aí para onde você vai, da escola para casa, de casa para a escola, para facilitar, para não prejudicar a sua coluna ou a coluna de quem está com você. Porque muitas vezes eu vejo a mamãe, pega a mochila e pá, coloca aqui a mochila muito pesada e a mochila lá, com rodinhas. Então, qual é a necessidade de colocar no ombro ou nas costas ou na mão uma mochila que tem rodinhas? Não é mesmo? Então, vamos ficar ligados nisso aí. Se você age assim, sua conduta é excelente, exemplar, você é o máximo. Sua coluna agradece. Fica ligado nessas dicas aqui. Que além de ter algumas palavrinhas aqui com x, que não tem o som do x, do ch, nós vamos ver também aqui essas dicas, ok? Então, vamos lá. Reveia em voz alta as palavras destacadas. As palavras destacadas estão escritas de azul. Vamos lá. Abaixar, baixo, deixar, tórax, fixas, exige, excelente, exemplar e máximo. Então, nessas palavras, o x representa, então, o mesmo som, gente, ou sons diferentes. Então, lá na questão B, sons diferentes. Vamos ver esses sons? Então, vamos escutar esses sons, vamos saber mais sobre esses sons. Página 231. Ele pede que você escreva as palavras destacadas de azul nas colunas adequadas. Onde o x tem som de ch? Vamos lá. Na palavra abaixar, na palavra deixar e na palavra baixo. Aqui o x tem som de ch, no som do x. Vamos o outro. X com som de z, na palavra exige, olha o som do z. Na palavra exemplar tem o som do z, exige e exemplar. Na palavra que tem o x com som de cs, quando a gente faz como se fosse ks. Então, vamos lá, olha, tórax, tórax. Não parece que tem o c e o s? Então, aqui o x tem som de cs. Fixas, fixas. Parece que tem o c e o s. Então, aqui o x tem som de cs. E agora, o x com o som de s. Por exemplo, excelente o x com som de s. Máximo o x com som de s. Ok? Então, viram aí os vários sons de x continuando. Então, vamos lá. Lá na questão 2, temos um pequeno texto que diz. Quem bebeu o chá da xícara? O chá. Mas, ponha sentido. É com x o bebedor e com ch o bebido. O que foi que ele quis dizer? Olha só. Chá com ch é a bebida. O chá. O chá, certo? E chá com x, ele é como se fosse um título que é dado a alguns iranianos. Como se fossem os reis. É um título como o rei, certo? É o chá, certo? Que eles chamam lá. Então, aqui na A, ele pede que você faça a correspondência. Então, vamos lá. Olha, chá com ch, você vai ligar para a bebida feita com água fervente e folhas, que é o chá. E o chá com x, olha só. É um título dado aos reis do Irã, um dos países asiáticos. Então, é um título dado a um rei, certo? É o chá. Então, chá com x é um título. E chá com ch é a bebida, ok? Seguindo, então, lá na letra B, olha só. Temos o chá com x e o chá, chá com ch e o chá com x. Ele pede que você faça uma comparação. Desculpa. Essas palavras têm o mesmo som? Sim, tem o mesmo som. Tem sons diferentes? Não. Tem o mesmo significado? Não. Tem a mesma escrita? Também não. Tem escrita diferente? Sim. Tem significados diferentes? Também sim, ok? Seguindo, então, agora lá na página 232. Lá na questão 3 da 232, é bem simples, gente. Ele pede que você escreva x ou ch as palavras da mesma família. Olha, as palavras aqui desse lado, por exemplo, As palavras da mesma família são aquelas palavras derivadas de outra. Por exemplo, a palavra primitiva, que é a palavra peixe, vem outras palavras depois dela, como peixinho, peixão, peixaria. Então, todas essas palavras são escritas com x, ok? Tudo que vier de faixa, faixa é com x, então, faixinha, faixona, enfaixar, tudo tem a ver com faixa. Então, são da mesma família de faixa. Se faixa é com x, então, todas as outras também são com x. Aqui nós temos chinelo. Chinelo é com ch, então, todas as palavras que têm a ver com chinelo, tipo chinelinho, chinelão, chinelada, Você vai escrever também com ch, flecha, flecha é com ch, e todas as palavras que são da mesma família, como flecha, flechada, flechinha, Também vão ser escritas com ch, ok? Lá na quarta questão diz o seguinte, descubra palavras com x, com som de ch. Então, vamos lá. Nós temos aqui, olha, no primeiro quadro, temos a palavra em, a sílaba em. Então, o x usado depois de em, ele tem o som de ch, como enxaguar, enxurrada, enxuto, enxergar, enxugar. Todas essas palavras são escritas com x. Aqui tem enxadão, enxada também é com x, ok? Temos aqui agora, no segundo quadro, olha a dica. Todas as palavras que têm x depois de me, o x também tem som de ch. Olha só, mexicano, mexerico, mexido, mexer, mexeriqueiro, depois do me e depois do em, o x tem som de ch, ok? Então, seguindo agora lá na página 233, o que é que nós temos lá? Ele pede apenas que você complete as palavras com x, lá na questão 5. O x depois do ai, tipo caixote, faixa, baixo, olha só. O x depois do ei, queixada, ameixa, queixo. E o x depois de ou, roxo, não, trouxa, frouxa. Então, depois de ai, x. Depois de ei, x. Depois de ou, x também, ok? Todas vocês vão completar com a letra x. Lá na sexta questão, ele pede que você continue completando com x. Todas as palavras aí são com x. Só que você, na leitura, é que você vai fazer a diferença, olha só. Na primeira coluna, nós temos palavras com x, com som de ch. Chique, chique, bexinga, shampoo, chaxi, lagartixa. Temos também na segunda coluna, x com som de z. Olha só, exército, exato, exemplo, exausto, êxito. Temos x, com som de s. Explicação, excursão, máximo, exterior, próximo. E por último, nós temos o x, com som de cs, com táxi, boxe, oxigênio, reflexo e tórax. Ok? Você sabia? Amo, você sabia? Então, vamos lá para o você sabia de hoje. O x, x, é um cacto típico de todo o sertão das serras e caatingas do nordeste brasileiro. Como ele conserva água no seu interior, ele é utilizado por muitos fazendeiros nordestinos para alimentar o gado em períodos de longas secas. Por que para alimentar o gado? Como a nossa vegetação é muito seca, mas o cacto, ele tem uma característica. A, ele armazena água dentro dele. Então, se você pegar um pedaço de cacto e abrir e espremer de uma certa forma, você vai obter muita água. E isso é utilizado pelos fazendeiros para alimentar os animais, como o gado, os bois. Ok? Lá na página 234, que é a questão 7, chegamos aqui na página 234, questão 7. O que é que ele pede? Quando é para usar cores, então, vocês sabem que eu coloco o nome da cor. Ok? Então, pinte da mesma cor, as figuras iguais e encontre os sinônimos das palavras exatas. Das palavras, desculpa. A palavra exato, o significado, você vai pintar de azul. Então, onde temos aqui? É azul exato? Exato, 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 exato. Não, não temos aqui. Então, por exemplo, exterior, a palavra exterior, o significado que está na parte de fora é o exterior. Então, essa frase aqui, que está na parte de fora, você vai pintar de rosa. Ok? Temos a palavra correto, foi aqui que eu esqueci. A palavra correto, que é o mesmo significado de exato, você vai pintar de azul. A palavra correto, você vai pintar de azul, que tem o mesmo significado da palavra exato. Então, temos tórax. O que é o tórax? Isso é a parte do corpo humano, o peito. Então, essa parte aqui, ó, parte do corpo humano, você vai pintar de verde, ok? Temos também esporte praticado com luvas especiais. Você vai pintar de laranja, que é o boxe. Olha, boxe, laranja, é o esporte praticado com luvas especiais. Você pinta de laranja. Temos a palavra sucesso, que quer dizer êxito, que você vai pintar de roxo. E temos a palavra, por último, cansado, que quer dizer exausto, onde você vai pintar de amarelo. Ok? Entenderam aí, então? Qualquer coisa, dá um play, volta um pouquinho, que aí eu repito outra vez para vocês. Na questão 8, nós temos, então, um dital, ok? Estão preparados? Vamos lá. Eu vou dizer as palavras, vocês vão me escrever e logo depois eu coloco aqui para a gente fazer a correção, ok? Vamos lá, então? Primeira palavra, palavra número 1, é excursão, já está aí, certo? Então, vamos lá. Número 2, caixote, caixote. Número 3, exato. Número 4, mexido. Número 5, próximo. Número 6, oxigênio. Número 7, exterior. Número 8, exigido. Número 9, boxe. Vou repetir. Um, excursão, já tem. Dois, caixote. Três, exato. Quatro, mexido. Cinco, próximo. Seis, oxigênio. Sete, exterior. Oito, exigido. E nove, boxe. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou corrigir esse ditado agora não, tá bom? Porque eu fiquei sabendo que algumas pessoas adiantavam o vídeo e já iam escrever na hora da correção. Então, eu vou deixar vocês aí esperando. Tá certo? Eu faço na próxima aula, ok? Beijo. Até a próxima aula de gramática. Tchau, tchau.